É, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal, deixa o palmeirense falar Vamos falar de Palmeiras aqui, cara, uma entrevista com o Abel Ferreira, Deus te diz atrás aí Eu fiquei de falar isso antes, mas eu vou falar agora Porque ele ficou bem claro, né, deixou bem claro que o Palmeiras não precisa contratar ninguém Não vai contratar, complicado, né Aí agora depois do Hendrick ainda, aí que não contrata, mano Mas a gente sabe que podemos perder alguns jogadores, como o próprio Danilo, né Que o Arsenal disse que vai oferecer 160 milhões de reais no Danilo Tipo, 26 milhões de libras A gente sabe que o Scarpa já está indo embora, né, cara Vamos sentir muita saudade desse jogador E olha que muita gente xingou, xingava o Scarpa, né Eu nunca xinguei, eu posso falar isso aqui Você pode procurar qualquer vídeo, eu jamais xinguei o Scarpa Eu sempre achei o Scarpa um baita do jogador Mesmo na época que ele não estava jogando bem, né A galera criticava porque ele saia chutando copinho, ficando bravo Né, mas eu sempre entendi Falando, ele está bravo porque ele não jogou bem Não porque estavam tirando ele Eu entendia isso E a galera criticava demais o Scarpa Falava que o Scarpa era um morto Eu vi youtuber falando aí Youtuber falando que o Scarpa era um morto O que que ele estava fazendo em campo? Cara, era um regá E aí hoje, né, cara É o principal jogador do Palmeiras em 2022, cara E com a lesão do Veiga Nossa, ele assumiu a responsabilidade Mesmo tendo, tendo o contrato já assinado com a Premier League E ele realmente, né Vai realizar o sonho dele lá E ele não deixou de jogar Ele está jogando melhor ainda agora no Palmeiras Parece que está mais à vontade Joga muito, cara Joga muito Era um cara que, na minha opinião, servia para a seleção brasileira Eu não vejo um jogador assim No perfil dele lá Mas fazer o que, né É isso, né Então o Scarpa está nos deixando Então a gente vai precisar de jogador Não vamos precisar de um time inteiro É óbvio Isso que o Abel falou também na entrevista, né, cara Ele falou que a gente pode precisar de um, dois ou três, né Temos uma base muito forte vindo aí O próprio Hendrik, né Que já viu que tem que ser titular nesse time no Palmeiras Não adianta que ele colocasse um tempo mais Ele tem que ser titular A gente tem aí o Giovani que está voltando Tem o Wanderlã que joga muito bem Então a gente tem vários jogadores aí Porque a gente tem Pode perder o Piqueires também, né Não pode lembrar disso Piqueires Indo para a Copa Se é que ele vai para a Copa, né Talvez vá para a Copa Rapaz, ele vai arrebentar, velho Com certeza não vai ter time europeu atrás dele Os caras adoram a lateral uruguaia Adoram a zagueira uruguaia Tomara que a gente não perca o Gomes Mas eu acho que o Gomes a gente não perde mais Eu espero, né Mas Danilo Que é quase certo, cara É quase certo Talvez o Rony Eu acho que deram uma segurada nele agora Mas eu não sei se seguro para o ano que vem, não Vamos ver, né Vamos ver E aí o que o Abel, né O Abel fala na entrevista Palavras do Abel As pessoas, às vezes Sobretudo na internet Me perguntam por que temos que contratar Não temos que contratar ninguém Ouço muito falar Que o Palmeiras procura um novo goleiro O Palmeiras tem três goleiros tops Não quer Não tem que procurar goleiro nenhum Quem diz isso é mentira Realmente, né Não precisa de goleiro Não é o problema, né Cara Tá louco Mas podia falar em outras posições E desejar, digo Se contratarmos Serão dois ou três jogadores Não mais Somente E se contratarmos Vamos valorizar a base Nos criticam Por não apostarmos na base O que é mentira É foda, né Cara Então, quer dizer Em resumo, né Abel Ferreira quis dizer Que não está atrás de goleiro Do Botafogo Do Gatito Fernandes Todo mundo fala Ah, Gatito, Gatito, Gatito Realmente não tem muito sentido Isso, né Que foi a notícia Que o pessoal deu Aí no longo da semana Para o Abel A estrutura do clube Permite que há Que há uma confiança Nos atletas Cara Da casa Além, é claro Do trabalho Que todo mundo Trabalha lá Faz lá E os caras da base Né, cara O Palmeiras não é à toa Que é líder do Brasileirão Saiu da Copa do Brasil Sim Mas daquela forma Que a gente sabe, né Foi tirado da Copa do Brasil Na minha opinião Isso eu não tiro Da Libertadores Nós tivemos Jogando Não jogamos bem É verdade Tivemos o erro lá Das expulsões Mas também poderia Ter jogador expulso, né Sim Não foi tão grave Quanto a Copa do Brasil Mas poderíamos sim ter ganho Se não fosse Aquela arbitragem ruim lá Ao mesmo tempo Que poderia ter ganho Mas também poderia não ter ganho, né Tipo assim Então fica um meio, né Não vai, passa Mas a Copa do Brasil Não tem explicação, cara Aliás, tem, né Fomos tirados da Copa do Brasil Então o Palmeiras agora Vai pra campo, né Jogar nessa quarta-feira Contra o Fortaleza Na próxima quarta-feira Torcendo aí pra uma vitória Uma vitória já Dá o título pro Palmeiras Indefinitivo Não tem que esperar mais nada Ou se o Inter perder o próximo jogo Mas acho que os horários Não vão bater aí, né Aliás, os horários estão, né Vão estar juntos, né Palmeiras joga dia 2 Quarta-feira às 16 horas Assim como também O Internacional contra o América Às 16 horas O fato é que o Internacional Vai lá Lá na Casa do América Pra jogar O América não tá bem A gente sabe que Teve alguns tropeços aí Tá louco pra chegar E pegar vaga Pra Rio de Libertadores Mas tem tropeçado até em casa, né Mas aquele negócio, né Quanto mais vai afunilando Mais vai chegando perto Das últimas rodadas Os caras, de repente Endurecem um pouco mais, né O América ainda tem esperança Então vai endurecer Muito jogo pro Internacional O Internacional, é claro Vai fazer de tudo pra vencer Porque os caras estão empolgados Né A torcida colorada Vai pras redes Fala um monte, cara É porque eu sou a mosca Que pousou no seu sopro O cara até canta isso Os caras estão tudo doidão Tudo doidão Acha que tu acredita no Inter Nunca ganhar Foi o campeão três vezes, né Já o Inter brasileiro Lá na década de 70, né Coisa de louco, né Deve estar seco Pra ganhar Mas tem que montar time, né Não adianta ser um time como Time bravo, guerreiro, né Que briga por todas as bolas Você não tem qualidade técnica Suficiente pra ganhar Um título brasileiro Porque o título brasileiro Você tem que ter elenco Qualidade técnica E ser guerreiro também Um, dois, três Né E faltou ao Inter Eu acho que um pouco Elenco e qualidade técnica Guerreiro Eu não tenho dúvida É um time que briga bastante Que ganha o seu jogo Na força ali, né É mais na força mesmo Na pau, né Então O Inter, não sei Vai encontrar o América Guerrido também Louco pra ganhar um joguinho E manter a sua chance De libertador De novo, né Que o América quer E o Palmeiras Tem que fazer o dever De casa dele Contra o Fortaleza A gente sabe que o Fortaleza É um time perigoso É um time meio pedra No sapato do Palmeiras A gente já perdeu Pra esses caras Que a gente não esperava perder Mas é Tem que fazer a parte Torcida cheia Lá no estádio Do Allianz Parque Vai ter um palco lá Meio dividindo um pouco Mas, cara Onde tiver lugar A galera vai sentar E vai acompanhar o Palmeiras E o Palmeiras Se tudo der certo Vão ser campeão Já na próxima quarta-feira Né E vamos aguardar, né Quem será Quem serão os nomes Que o Palmeiras pode contratar Dois ou três nomes Como diz o Abel Ou nenhum, né Como ele também fala Pode ser nenhum Mas a gente espera Que tenha aí Uma reposição à altura Pro Scarpa Uma reposição à altura Pro Danilo A gente precisa, né E talvez pro Piqueirei Que eu não sei Se o Piqueirei fica, cara Não sei E o Rony Então, vamos ver A gente está esperando Manter o time pra Senão 2023 Vai ser muito complicado Porque Flamengo se reforça Corinthians Sem ter dinheiros Que nada mais Se reforçar E tem um técnico dele Que pode ficar Tá complicado E o Palmeiras Está nessa, né Ficamos na expectativa Vamos confiar no Abel Ferreira Já que ele falou Que não precisa Então não precisa O Abel manda O cara sabe, né Está entregando pra nós Então é isso aí Beleza? Até mais E aí E aí Obrigado.